Com maior oferta de vacinas anti-Covid, Brasil chega perto da marca de 130 milhões de doses aplicadas até agora. E com o avanço da campanha, mais de 36 milhões de brasileiros já estão completamente imunizados. China rejeita plano da OMS de investigar laboratório em busca de origem do coronavírus e Estados Unidos criticam postura. Estudos apontam que duas doses da Pfizer e AstraZeneca garantem eficácia contra a variante Delta do coronavírus. Presidente Jair Bolsonaro confirma mini-reforma ministerial e recriação da pasta do trabalho que deve ter Onyx Lorenzoni no comando. Após tempestade deixar dezenas de mortos em cidade chinesa, autoridades alertam para a possibilidade da chegada de mais chuvas. Jogos Olímpicos de Tóquio, tudo pronto para a cerimônia de abertura do maior evento esportivo do mundo. Sítio Roberto Burle Marx pode se tornar patrimônio mundial da Unesco. Agora no Jornal das 22. Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O presidente Jair Bolsonaro confirmou nesta quinta-feira que o senador Ciro Nogueira, do Partido Progressistas do Piauí, vai assumir a Casa Civil da Presidência da República em uma reforma ministerial que deve acontecer na semana que vem. De Brasília, a repórter Camila Xavier tem as informações. Em entrevista à rádio Banda B de Curitiba, na manhã desta quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro disse que a escolha em colocar um senador na Casa Civil é para que ele possa manter um diálogo melhor com o Parlamento Brasileiro e elogiou a experiência de Ciro Nogueira. Acertamos os ponteiros, né, e a gente toca o barco, né, é uma pessoa que eu conheço há muito tempo, ele chegou em 95 na Câmara, eu cheguei em 91. E eu fui mais da metade do meu tempo de 28 anos de parlamentar, eu fui do Partido Progressista, que é o partido que está o Ciro Nogueira. Então não temos, não vamos ter problema nenhum no tocante, bem conduzirmos as questões da fé para a Casa Civil. E a Casa Civil é o ministério mais importante nosso, é o que trata, inclusive, da coordenação entre os ministérios. Então é uma pessoa que nos interessa pela sua experiência, que pode, no meu entender, fazer um bom trabalho aqui. O senador Ciro Nogueira deverá assumir a Casa Civil, no lugar de Luiz Eduardo Ramos, que vai para a vaga de Lorenzoni na Secretaria-Geral da Presidência. Lorenzoni irá assumir o Ministério do Trabalho e Emprego, que será recriado. A pasta foi agrupada com outros quatro ministérios para a criação do Ministério da Economia, sob o comando do ministro Paulo Guedes. Com essas mudanças, Bolsonaro atende uma reivindicação dos parlamentares, que pedem mais ações do governo na área de emprego e renda. Nós tivemos muito trabalho aqui para manter empregos formais. Os informais, a gente não tinha como manter. Quando você fecha tudo, essas pessoas que vivem de pico, muitos para trabalhar de manhã para comer de noite, perderam sua renda. Fomos obrigados aqui a apresentar uma alternativa, no caso do auxílio emergencial, mas tem que acabar um dia, né? Porque a nação não tem como suportar a despesa anual com auxílio emergencial. Você pode ver, o ano passado, de auxílio emergencial, nós gastamos mais de 10 anos de Bolsa Família. Então, o gasto é astronômico, ultrapassou 300 bilhões de reais o gasto com essa rubrica. E o país tem que voltar à normalidade. Então, esse novo Ministério de Emprego e Previdência vai cuidar dessa questão. O ministro da Economia, Paulo Guedes, já sabia das mudanças no governo. Em entrevista a jornalistas nesta quinta-feira, ele falou sobre o apoio que recebe do presidente. O presidente, no estilo dele, nas horas decisivas, tem a apoiar. Agora, se ele me apoia nas horas decisivas, quando chega uma hora importante como essa, de conseguir trazer um aliado importante do ponto de vista político para ele, eu devia recusar, eu devia dizer assim, não, presidente, ninguém encosta aqui não, deixa o Onyx cair fora do palácio, fica onde quiser, ninguém vai mexer aqui. Começa super franca que ele teve. Jair Bolsonaro já havia feito uma reforma ministerial em março deste ano, com mudanças em seis ministérios, Casa Civil e Secretaria de Governo, ambas ligadas à Presidência da República, Ministérios da Justiça e Segurança Pública, das Relações Exteriores e da Defesa e também da Advocacia Geral da União. Na entrevista à rádio Banda B, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre o veto ao fundo eleitoral e destacou que o fundo não foi criado no seu governo, por isso a decisão de não sancionar em respeito ao trabalhador, ao contribuinte brasileiro. Outro assunto abordado na entrevista foi o voto impresso. Segundo Bolsonaro, na próxima semana ele irá mostrar a inconsistência e vulnerabilidade que ocorreu no segundo turno das eleições de 2014, entre Dilma Rousseff e Aécio Neves. E vai ser uma apresentação bastante objetiva para todos entenderem da inconsistência, da vulnerabilidade e de uma coisa inacreditável. Eu acho que nós temos aí várias ciências e podemos falar em probabilidades. Então isso aconteceu porque, por ocasião da decisão de 2014, o TSE disponibilizou a apuração minuto a minuto. Então isso, 231 vezes, são 251 minutos. Então você comprova só ali claramente que houve uma interferência externa. Eu não posso admitir que meia dúzia pessoas têm a chave criptográfica de tudo e essas meia dúzia pessoas, de forma secreta, contem os votos numa sala lá do TSE. Isso não é admissível. A própria Constituição fala em contagem pública dos votos. O que nós queremos? Olha o que eu estou querendo. Estou querendo transparência. Seguimos agora com informações e números de vacinação no Brasil contra a Covid-19. Com pouco mais de seis meses de campanha de imunização, do dia 17 de janeiro até hoje, dia 22 de julho, o Brasil aplicou 129 milhões, 487 mil e 250 doses, segundo informações coletadas com as Secretarias de Saúde dos Estados e do Distrito Federal. Desse montante, mais de 36 milhões e meio de pessoas já estão totalmente imunizadas. O Ministério da Saúde anunciou que deve receber pouco mais de 63 milhões de doses de vacina anti-Covid em agosto. A expectativa da gestão é fechar o mês de julho com 40 milhões de unidades. O ministro Marcelo Queiroga já disse que a pasta estabeleceu a meta de vacinar toda a população adulta do país com duas doses até o final do ano. E as duas doses da Pfizer e AstraZeneca garantem proteção contra a variante Delta, identificada pela primeira vez na Índia. O Instituto Butantan também começou a avaliar a eficácia da Coronavac contra essa cepa. A análise de um estudo publicado pelo New England Journal of Medicine apontou a eficácia das vacinas anti-Covid da Pfizer-BioNTech ou da Oxford-AstraZeneca contra a variante Delta do coronavírus, que é mais transmissível do que as demais. A eficácia foi comprovada entre as pessoas imunizadas com as duas doses. A Pfizer apresentou 88% de eficácia e a AstraZeneca, 67%. Em ambos os casos, a eficácia após a primeira dose foi de apenas 30%. O estudo foi feito com base em dados recolhidos pelo Instituto de Saúde do Reino Unido, que incluíam 20 mil casos da variante Delta. Agora, o Instituto Butantan começa a avaliar a eficácia da Coronavac contra a variante Delta. Os cientistas já estão separando as amostras do coronavírus que contém a variante indiana e isolando para testar a eficácia do imunizante contra a covid-19 em laboratório. Esse é o primeiro passo para testar a reação da nova variante à Coronavac. Agora vamos ver o ranking de imunização no mundo. Até hoje, de acordo com a Universidade de Oxford, mais de 3 bilhões e 700 milhões de unidades de vacinas anti-covid já foram aplicadas. A China segue na liderança e supera até agora a marca de 1 bilhão e 490 milhões de doses. Na sequência está a Índia, que tem quase 418 milhões. Atrás, na terceira posição, estão os Estados Unidos, com mais de 339 milhões. O Brasil segue na quarta colocação e hoje beira a marca de 130 milhões de doses. E fechando o ranking dos 5 mais, está a Alemanha, que registra quase 88 milhões de doses aplicadas de vacinas até agora. As empresas farmacêuticas Pfizer e BioNTech vão produzir em parceria com a fabricante sul-africana BioVac vacinas contra a covid-19 destinadas exclusivamente para os países africanos. Os imunizantes continuarão sendo desenvolvidos nos laboratórios da Pfizer na Europa e a BioVac será responsável apenas pela fase final do processo de vacinação, como a distribuição e o envase das vacinas. A China rejeitou nesta quinta-feira a proposta da Organização Mundial da Saúde de auditar laboratórios chineses. A dura resposta americana veio logo na sequência. O governo americano reagiu à rejeição de Pequim frente à proposta da Organização Mundial da Saúde de auditar laboratórios chineses como parte de uma investigação mais ampla sobre as origens da pandemia de covid. Em uma coletiva de imprensa nesta quinta-feira, a porta-voz da Casa Branca, Jen Psak, chamou de irresponsável e perigosa a oposição do governo chinês. Infelizmente, a fase 1 não obteve os dados e acesso da China que achamos necessário. Mas apoiamos a abordagem multilateral no plano de fase 2 porque é rigoroso e baseado na ciência. Mas o mais importante não são apenas os Estados Unidos que estão pedindo isso. Como parte do nosso compromisso renovado e esforços para construir uma coalizão de apoio em todo o mundo com aliados e parceiros, estamos unidos com a comunidade internacional sobre isso. O posicionamento foi reforçado pelo porta-voz do Departamento de Estado americano, Ned Price. Vimos os comentários da China hoje, assim como ouviram minha colega na Casa Branca. E estamos profundamente desapontados. Não só estamos desapontados, como sabemos que a posição chinesa é irresponsável. E, em última análise, é perigoso. E é perigoso porque isso é sobre uma coisa em essência, entender como podemos prevenir a próxima pandemia. Mais cedo, o vice-ministro da Saúde da China, Zheng Yixin, disse que a proposta da OMS era desrespeitosa ao bom senso e arrogante para com a ciência. Na semana passada, o diretor-geral da organização Tedros Adhanom propôs fazer controles dos laboratórios ou estabelecimentos de pesquisas ativos na região, onde foram identificados os primeiros casos de covid. Uma referência à cidade chinesa de Wuhan. O governo desbloqueia o orçamento de 2021. Após tempestade deixar mortos na China, autoridades alertam para a possibilidade de mais chuvas. Após a cidade chinesa de Zhengzhou ser atingida por uma tempestade sem precedentes, autoridades registraram os danos causados pelo temporal, que deixou pelo menos 33 mortos. Um alerta vermelho segue na região central do país, que espera por mais água. A quinta-feira foi dia de levantar os prejuízos do temporal sem precedentes que deixou vários mortos na cidade chinesa de Zhengzhou. Dezenas de veículos ficaram empilhados em uma rodovia depois das enchentes que deixaram dezenas de mortos. Centenas de pessoas seguem desaparecidas. Caminhões bombearam água lamacenta de um túnel subterrâneo, enquanto meteorologistas emitiam alerta vermelho para mais temporais. Equipes dos bombeiros realizam resgates de moradores e guiam crianças e idosos para a segurança na cidade de Aniang, atingida pela enchente na China. Autoridades informaram que, em três dias, choveu o equivalente ao esperado para um ano. Moradores buscavam água e alimentos enquanto esperavam que a energia fosse restaurada. Foram as chuvas mais fortes a atingirem a região central da China desde que os registros meteorológicos começaram há 60 anos. Uma onda de calor atinge a capital da Coreia do Norte. As temperaturas têm ultrapassado os 35 graus Celsius. Nas ruas de Pyongyang, os coreanos tentam amenizar o calor usando guarda-chuvas e leques. Alguns se refrescam comendo gelo raspado com coberturas doces, uma sobremesa tradicional do verão. Apesar do clima sufocante, todos continuam usando máscaras para evitar a propagação da covid. A maioria das casas da Coreia do Norte não tem ar-condicionado e os dados sugerem que apenas um quarto da população tem acesso à eletricidade. Na semana passada, a imprensa estatal divulgou uma série de alertas sobre as perigosas altas temperaturas. As catástrofes naturais costumam ter um maior impacto no país devido à sua precária infraestrutura e por sua vulnerabilidade a inundações causada pelo desmatamento. No verão passado, uma série de tufões causou enchentes que danificaram plantações e destruíram milhares de casas. No mês passado, o líder norte-coreano Kim Jong-un admitiu que a situação do abastecimento de alimentos no país está ficando tensa devido aos persistentes danos provocados pelos tufões, que impediu que medidas fossem tomadas para minimizar o impacto dos desastres naturais. E aqui no Brasil, as mudanças no clima também têm impactado em muitos setores. Por conta da falta de chuvas e de uma geada, os prejuízos nas lavouras de milho continuam aumentando em Mato Grosso do Sul. E olha, muitos produtores andam preocupados com a possibilidade de não conseguirem honrar os contratos. A segunda onda de geada atingiu mais uma vez quase todo o cone sul do estado. Desta vez, ela foi mais amena, mas os prejuízos são consideráveis. As geadas lá do início do mês já prejudicaram de sobremaneira o milho e se elas aconteceram em regiões que não tinham pego geada, realmente vão ter um prejuízo maior. Agora, se caíram aí onde já estava geada, os prejuízos são um pouco menores, mas sempre é bom lembrar que geada é sempre um prejuízo para o produtor. Então, por menor que tenha sido, por mais branda que tenha sido, o produtor sentiu de novo um prejuízo do milho acontecendo na sua lavoura e ficou ainda mais apreensivo. Antes, somada a seca de dois meses, a outra onda com dois dias de geada mais intensos, no começo do mês, já havia assolado a região, provocando a maior parte das perdas e diminuição da produtividade, inicialmente estimada em 75 sacas por hectare, para baixo de 60. Além das duas geadas que assolaram as plantações de milho no sul do estado, um outro fator contribuiu para a diminuição da produtividade, o atraso do ciclo da soja. Realmente uma segunda safra muito apreensiva para nós, produtores rurais. Nós tivemos um atraso significativo na semeadura, devido ao atraso do ciclo da soja. Então, já tivemos praticamente 28 dias de ciclo de semeadura alongada em função do atraso na soja, o que já depreciou bastante a produtividade esperada pela APROSOJA. Com o cenário, o produtor está em dificuldade de cumprir contratos de entrega firmados antes e a orientação da APROSOJA é colher e armazenar o mais rápido possível, tendo alguns cuidados. Fica o recado aqui, produtores tentem aproveitar ao máximo a qualidade do seu milho. Coloquem todo o milho para dentro de casa, prestem muita atenção nas regulagens de suas colhedeiras, prestem muita atenção nas perdas de colheita. Esse é um ponto que agora com o milho geado, ele debulha com uma dificuldade maior, então você precisa estar atento à abertura de peneiras, à côncavo, à velocidade de colheita, ao que você está perdendo e o que você está colocando realmente para dentro do seu armazém ou ali na cooperativa, para que você tenha condições de honrar os seus contratos. A diminuição das estimativas de gastos obrigatórios criou espaço no teto de gastos e fez o governo desbloquear todo o orçamento de 2021. Segundo o relatório bimestral de avaliação de receitas e despesas, divulgado hoje pelo Ministério da Economia, a equipe econômica liberou pouco mais de R$ 4,5 bilhões que estavam contingenciados desde a sanção do orçamento em abril. A pasta mais beneficiada foi o Ministério da Educação, com mais de R$ 1,5 bilhão. Na sequência, vem os Ministérios da Economia, da Defesa e do Desenvolvimento Regional. Da verba que estava bloqueada, R$ 2,8 bilhões poderão ser liberados para gastos não obrigatórios, como investimentos em obras e compras de equipamentos. O Banco Central anunciou hoje uma atualização do PIX para ampliar o uso do sistema de pagamentos instantâneos. Com as alterações, será possível fazer transferências por meio de aplicativos de mensagens e redes sociais, além de pagar compras feitas pela internet. Para que isso se tornasse viável, o Banco Central publicou uma resolução que regulamenta regras para as instituições financeiras participantes do Open Banking, que é o sistema de compartilhamento de dados. O serviço vai permitir a movimentação de contas bancárias, a partir de diferentes plataformas, e não apenas pelo aplicativo ou site do banco. Ou seja, com a atualização, será possível efetuar o pagamento com o PIX, usando o serviço de outras instituições. A previsão é que a nova modalidade para pagamentos instantâneos no PIX comece a funcionar a partir do dia 30 de agosto. De Brasília, Camila Xavier. Trabalhadores informais nascidos em maio receberam hoje a quarta parcela do auxílio emergencial. O benefício tem parcelas de R$ 150 a R$ 375, dependendo da família. O dinheiro que foi depositado nas contas poupança digitais pode ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem. Também hoje, beneficiários do Bolsa Família, com o número do NIS, de final 4, já podem sacar o benefício. No mercado financeiro, após duas baixas seguidas, o dólar voltou a fechar em alta nesta quinta-feira, depois de ter oscilado bastante ao longo do pregão, refletindo um cenário externo também de instabilidade por conta da pandemia e com a reforma ministerial no radar, a moeda norte-americana avançou 0,34% e encerrou o dia cotado a R$ 5,00, R$ 2,09 na venda. E veja a seguir mais atualizações da pandemia pelo planeta. E ainda, consumo de carne vermelha processada está ligado a doenças cardíacas, aponto estudo. Um estudo publicado esta semana na revista de crítica e avaliações de comida, ciência e nutrição mostrou que o risco de doença coronariana se eleva à medida que o consumo de carne aumenta. Olha só que interessante, de acordo com o estudo, para cada 50 gramas de carnes processadas, como bacon, presunto ou salsicha ingeridas, o risco de desenvolver enfermidades no coração cresce 18%. De acordo com um estudo com mais de 1,4 milhão de pessoas acompanhadas por 30 anos, comer carne de boi, cordeiro, suína ou carnes processadas aumenta o risco de doença coronariana. Também chamada de doença arterial coronariana, a condição é a principal causa de morte e invalidez em todo o mundo. A enfermidade se desenvolve quando depósitos de gordura de colesterol criam um acúmulo de placas nas paredes das artérias, que fornecem sangue ao coração. Segundo o estudo, para cada 50 gramas de carne bovina, cordeiro e porco consumidas, o risco aumenta 9%. Em um levantamento da revista Forbes, em 2015, o Brasil estava na sexta posição dos países que mais consomem carne de boi, de cordeiro ou de porco. O relatório trouxe boas notícias. Comer aves como frango e peru não se relacionou ao risco aumentado de doença coronariana. Consideradas carnes magras, a maioria das aves não apresenta os níveis de gordura saturada encontradas na carne vermelha, nem os altos níveis de sódio, que fazem parte das carnes processadas. A gordura saturada desempenha um papel importante no desenvolvimento de placas nas paredes das artérias. Já o sódio pode aumentar a pressão arterial, que restringe o fluxo de sangue para o coração. Estudos têm indicado que as melhores dietas para reduzir o risco de doenças cardíacas são baseadas em legumes, sementes e vegetais. E a expectativa de vida dos americanos caiu um ano e meio em 2020. Os Centros para Controle e Prevenção de Doenças citaram a pandemia como uma das causas e apontaram que a tendência foi acentuada nas minorias negra e hispânica. A expectativa de vida dos americanos ao nascer caiu de 78,8 anos em 2019 para 77,3 anos em 2020, a menor desde 2003. Para os afro-americanos, a queda foi de 2,9 anos, de 74,7 anos em 2019 para 71,8 anos em 2020. Entre os latinos, redução de 3 anos, de 81,8 anos em 2019 para 78,8 em 2020. O grupo mais atingido foram os homens de origem hispânica, que perderam 3,7 anos de expectativa de vida, o que é 90% explicado pela pandemia de covid. Outro fator incidente é o aumento das mortes por overdose de drogas, crise que ocorreu antes do coronavírus, mas que se agravou durante a pandemia. Mais de 90 mil pessoas morreram de overdose em 2020, um número nunca visto antes e relacionado ao aumento do uso de opioides na crise sanitária. Nas últimas 24 horas, foram registradas 1.412 mortes por covid-19 no Brasil e pouco mais de 49.750 novos casos, de acordo com o Ministério da Saúde. O mundo se aproxima de 192.420.000 pessoas contaminadas pelo coronavírus e o número de vítimas passa de 4.133.000. Os Estados Unidos ultrapassaram a marca dos 34.266.000 casos e registram 610.080 óbitos. A Índia tem mais de 31.257.000 contaminações. O Brasil se aproxima de 19.524.000 pessoas que testaram positivo, com um total de 547.016 que não resistiram. A França registra quase 5.996.000 casos da doença. E a Rússia tem mais de 5.979.000 diagnósticos confirmados. A NASA informou que o robô Perseverance vai coletar uma amostra de rochas do antigo leito de um lago em Marte. Este é o pontapé inicial na missão de procurar vestígios de vida no planeta vermelho. É um passo muito importante para cumprir os objetivos da missão de coletar um conjunto de amostras que merecem retornar à Terra. A estimativa é de que a tarefa seja realizada dentro de duas semanas em uma área da cratera de Jezero. A equipe acredita que o local abrigou um antigo lago que encheu e transbordou várias vezes, criando potencialmente as condições necessárias para a vida. A primeira oportunidade que teremos de ver potenciais bioassinaturas de uma forma convincente vai ser quando expusermos o interior da rocha por abrasão. E nossa primeira oportunidade de fazer isso é em associação com a coleta desta primeira amostra nas próximas semanas. O material coletado vai ser analisado por instrumentos montados na torre do Perseverance para determinar a composição química e mineral e para procurar matéria orgânica. O rover pousou em Marte em fevereiro e, durante o verão do Hemisfério Norte, percorreu cerca de um quilômetro ao sul de onde pousou. As amostras armazenadas para análises laboratoriais na Terra devem ser estudadas em algum momento dos anos 2030. Só então os cientistas vão ser capazes de dizer com mais precisão se realmente encontraram sinais de formas de vida antigas. E você vai ver daqui a pouco que está tudo pronto para a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos. E ainda, Sítio Roberto Burle Marx pode se tornar patrimônio mundial da Unesco. Adiado em um ano por conta da pandemia de Covid-19, as Olimpíadas, que estão finalmente acontecendo. O evento já começou com softball e futebol, mas vai ser aberto oficialmente amanhã, em uma cerimônia na capital japonesa cheia de simbolismo e protocolos. Mesmo com algumas competições esportivas já iniciadas, este relógio conta as horas que restam até a abertura oficial do evento na sexta-feira. Estes deveriam ser os Jogos da Reconstrução do Japão, após o gigantesco terremoto e tsunami de 2011, que devastou grande parte do país, mas acabaram por se tornar os Jogos da pandemia. As Olimpíadas vão acontecer com Tóquio em estado de emergência, regras de saúde rigorosa para atletas e competições quase a portas fechadas, sem público local. Uma atmosfera muito distante do entusiasmo que o evento costuma gerar. Foi o que disseram estas trabalhadoras da indústria farmacêutica. Não temos a sensação de que amanhã será a cerimônia de abertura. Sim, nós perguntamos se realmente será em Tóquio. Para que fazem isso? Não vejo sentido. Eles só fazem isso porque estava decidido, mas não está certo. Outras pessoas se mostram animadas com o início das competições. Eu estou ansiosa para ver a natação e o atletismo, especialmente os 400 metros. A cerimônia no Estádio Olímpico de Tóquio não terá presença do público em geral por conta da pandemia. E a abertura está marcada para esta sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã, pelo horário de Brasília. Prestes a começar as Olimpíadas, a Organização dos Jogos de Tóquio 2020 demitiu o diretor da cerimônia oficial de abertura. Kentaro Kobayashi fez uma piada sobre o Holocausto há 20 anos e a divulgação do vídeo agora deu início à polêmica. O diretor artístico da cerimônia oficial de abertura dos Jogos de Tóquio, Kentaro Kobayashi, foi demitido por fazer uma piada há 20 anos sobre o Holocausto. Um vídeo foi divulgado na madrugada desta quinta-feira, causando a grande polêmica. A cena, gravada em 1998, mostra Kobayashi e outro ator interpretando comediantes infantis famosos na televisão japonesa. Em um momento da gravação, Kobayashi se refere a alguns bonecos de papel, como aqueles que você disse da última vez, vamos brincar de holocausto, causando risos na plateia. A dupla faz outra piada sobre a raiva que essa referência ao Holocausto provocaria em seu produtor de televisão. Estamos enfrentando muitos desafios agora e é realmente lamentável todos esses incidentes e talvez isso tenha impacto na mensagem que queríamos transmitir ao mundo. Mas, mais uma vez, o valor de Tóquio 2020 permanece e queremos fazer o nosso melhor. Em um comunicado, Kobayashi se desculpou por palavras extremamente inadequadas. O profissional é muito conhecido no teatro japonês. O governo venezuelano tentou comprar os direitos de transmissão dos Jogos Olímpicos, mas o pagamento foi bloqueado. A Venezuela pagou os direitos de transmissão das Olimpíadas de Tóquio. E agora, a perseguição financeira aos bancos impede que a comissão organizadora receba o dinheiro da Venezuela. Segundo Maduro, o ministro do Esporte está em Tóquio gerenciando a liberação dos recursos para que a Venezuela possa receber a imagem televisiva de satélite da transmissão dos Jogos. O governo negociou o pagamento de 2,5 milhões de dólares pelos direitos limitados de transmissão dos Jogos no canal estatal TVS. A Venezuela, que enfrenta uma grave crise econômica, terá uma delegação de 43 atletas. E o Rio de Janeiro pode ganhar mais um local com o status de patrimônio mundial da Unesco. Um comitê da entidade decide sobre a possível inclusão do sítio Roberto Burle Marx na categoria Paisagem Cultural. O sítio Roberto Burle Marx abriga uma das mais significativas coleções de plantas tropicais e subtropicais do mundo. O local foi projetado pelo arquiteto Roberto Burle Marx em sua residência no Rio de Janeiro. O sítio está na lista de candidatos a patrimônio mundial da Unesco. A preservação do sítio é importante pela memória do Burle Marx, pela memória do que aconteceu aqui dentro, por essas experimentações, por essa coleção, que é uma das coleções botânicas mais importantes do mundo. A coleção é uma coleção tropical de diversos lugares do mundo, tropical e subtropical. O Burle Marx visitou diversos biomas brasileiros em busca dessas plantas para poder utilizar no paisagismo. Nós temos representantes da Amazônia, Mata Atlântica, Pantanal, Cerrado, Caatinga, da Malásia, da Índia, da China e por aí vai. Após um ano de interrupção forçada pela covid-19, o Comitê do Patrimônio Mundial da Unesco se reúne desde o dia 16 para decidir a incorporação de novos sítios em sua lista. Devido à pandemia de coronavírus, muitas candidaturas se acumularam em 2020 e 2021. Os moradores de um assentamento na periferia de Dourados, no Mato Grosso do Sul, vão ter a oportunidade de vender produtos em uma feira social que será implantada na região. O projeto é organizado pela Prefeitura junto com os moradores. O assentamento Santa Fé, que fica nos fundos do bairro Jockey Club, periferia de Dourados, deve ganhar dentro de poucos dias uma feira, que está sendo organizada pela agência de habitação do município. As lideranças desse bairro nos procuraram com a intenção. Eles já tinham se organizado internamente para montar uma feirinha, só que não sabiam quais os caminhos seguir para ser implementada essa feira. Então, como a gente tem uma proximidade com eles, a gente articulou para que essa feira acontecesse. O secretário explica como deverá funcionar a feira, que vai dar suporte a pelo menos 30 famílias de baixa renda que moram nessa região da cidade. Está sendo combinado junto com outros órgãos dentro da Prefeitura e também a Secretaria de Agricultura vai orientar os feirantes o que pode ser vendido na rua, o que não pode. Tem alguns preparos de alimentos que são restritos a locais onde tem uma infraestrutura para preparo de alimentos. Então, vão ter algumas restrições, mas isso a gente vai reunir com todos os feirantes para passar essas orientações e deixar todo mundo orientado a respeito disso. O movimento foi encabeçado pela líder de bairro, Evanir, que se reuniu com os moradores para organizar a feira, que irá atender toda a região. Me uni com as mulheres aqui do bairro e alguns homens também e a gente falou, é o nosso sonho, vamos pôr em prática, agora eu vou procurar quem entende do assunto. Aí procurei a Prefeitura, a Agência de Habitação, procurei a Câmara Municipal, e também eles já entraram em contato com a Agricultura Familiar. E graças a Deus deu tudo certo, é um sonho que já está prestes, é um bebê prestes a nascer. Graças a Deus eu estou muito feliz, eu me emociono muito, porque vai ajudar muitas famílias e vai ajudar principalmente os bairros vizinhos. E agora um momento de reflexão. Na live das 15 horas, o pastor Josias Cruz falou mais uma vez sobre o amor que garante a morada permanente na casa do Senhor, onde sempre estaremos protegidos. Está em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Morar na casa de Deus é estar no ambiente de Deus. E o ambiente de Deus é lindo, é maravilhoso, é delicioso. Então, só está lá quem pede. Quem não pede não está lá. Sabe quem tem amor? Quem pede amor. Sabe quem tem alegria? Quem pede a Deus alegria. Até agora nada pediste em meu nome. Pedi e recebereis para que a vossa alegria seja completa. Então, é esse o amor, que não é um sentimento de pessoa para pessoa, de pai para filho, de marido para esposa, de amigo para amiga. Não é esse sentimento. É mais do que isso. É aquele amor que o Senhor Deus amou o mundo, que deu Jesus. Então, esse amor é o amor de se entregar ou de entregar Jesus. Lembra que o João, capítulo 15, 16, diz que Deus nos escolheu para dar fruto e o fruto permanecer. O fruto tem que vingar. E a gente produz fruto para alguém participar, para matar a fome de alguém. Nenhuma árvore produz fruto para ela comer. Nenhuma árvore frutífera produz o fruto dela para poder comer. Ela produz o fruto para alguém comer. Bom, isso aqui a gente já aprendeu. Aí eu parei ontem falando que a gente precisa permanecer no amor. E permanecer significa conservar-se no mesmo estado. Nada pode mudar. Às vezes, vem a ventania, vem o vento forte, vem a tempestade, mudanças climáticas que podem fazer com que o fruto caia do pé. E a Bíblia está dizendo que na vida de nós, a igreja que produz o fruto, esse fruto tem que vingar. Ele não pode cair com um vento forte, ele não pode apodrecer com mudanças climáticas. Porque se acontece isso, você tira a oportunidade de alguém comer daquele fruto. Aí as coisas vão fluir na sua vida. Aí, como a própria Bíblia diz, que o amor lança fora o medo. o amor em mim, olha só que coisa tremenda, lança fora de mim o medo. E eu posso falar até mais, o amor em mim, quem é o amor? O amor é Deus, é Jesus, a palavra, é a verdade. O amor no homem, lança fora do homem toda a confusão. O amor de Deus no homem, lança fora do homem as enfermidades. o amor de Deus, que é Jesus no homem, lança fora do homem tudo o que não provém de Deus. Glória a Deus. E o Jornal das 22 termina aqui. Boa noite e até amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau. Tchau. Tchau.